Legendas por TIAGO ANDERSON Que bagunça é essa? A Polly e o noivo retardado dela estão brigando. Ela é a única nesta cidade que sabe algo de coreografia. E aquele imbecil não a deixa trabalhar para mim. Espera. Espera. O que está fazendo aqui? Íamos nos encontrar na Alecrim. Íamos, mas você não apareceu. A Priscila começou a ficar preocupada, então eu vim ver como estava. A Priscila começou a se preocupar comigo? Isso é tão gentil. Menos com ela do que com você, tenho certeza. Então vamos voltar. Você não ouviu o que está acontecendo aqui? Temos que ajudar a Polly. Por que as mulheres bonitas terminam com esses babacas? Não faço ideia. Para trás. Eu vou quebrar a porta. Espera. Temos que destruir a casa dela? Ela tem uma chave extra por aqui em algum lugar. Tudo bem. Vamos procurar a chave. Encontrou alguma coisa? Aqui não. Ei! Mas que porra é essa? Saia da minha casa! Cuidado. E deixe a mulher em paz. Mas o quê? Ela é minha noiva! Mas eu não sou sua propriedade! Eu a amo! Não vou deixar ela ficar balançando o rabo em um bordel! Opa! Calma aí um instante. Isto é certamente o mal-entendido dos grandes. O mal-entendido que eu posso esclarecer em um piscar de olhos. Enfia suas desculpas no cu! Se manda ou eu parco a sua cabeça ao meio! Meu amigo te pediu educadamente. Então, por favor, seja cortês e ouça-o. Ou resolveremos isso de outra forma. Está bem! Polly! Rubio, é isso? A Polly me falou muito sobre você. Ela disse que você era erudito e tinha uma mente aberta. Você disse isso? Bem, acerta a verdade nisso. A minha mente é, tipo, aberta. Mas é do tipo que fecha quando a minha noiva começa a balançar o rabo em bordéis. Se mandem daqui! Vocês dois! A Polly não vai a lugar nenhum! Deixe-o terminar. Não tem nenhum bordel nisso. Veja bem, meu amigo. O Geralt acabou de acertar a questão. O que temos aqui é o velho cartaz. Velho? Bem velho. De quando o meu estabelecimento tinha outra gerência. Eu, no entanto, não deixaria que nenhuma indecência acontecesse no meu cabaré. A minha reputação não permite isso. Então, o que é isso? A sua noiva é uma artista de primeira. E eu gostaria de oferecer a ela uma posição digna dos seus talentos. Ela será minha coreógrafa. Significa que ela receberá uma parte dos ingressos de todas as performances que ela coreografar. Que tal? Isso quer dizer... Dinheiro? E fama. Não precisa de flerte. Você tem a minha palavra. Hum... Suponho que... Se for assim... Eu sabia que você concordaria. Está resolvido, então. Vejo você no Alecrim, Polly. Bem, fui. Encontro você mais tarde. Ufa. Nunca esperei que isso terminasse bem. Você lidou bem com isso, Dandelion. O cara se acalmou quando você o chamou de erudito. Em uma negociação, assim como no combate, o essencial é descobrir o ponto fraco do inimigo e explorá-lo até o final. Então, está na hora de voltar? Ainda tenho que passar no Haltleck. Pedi uns cartazes novos para ele há um tempo. Mas o Rubio viu a versão antiga. O artista safado tem algumas explicações a dar. Quem é Haltleck? Nunca ouviu falar dele? Hank Haltleck? O famoso artista de retratos? Você contratou um artista de retratos para pintar os seus cartazes? Eu era um velho amigo que precisava de dinheiro. E eu decidi que precisávamos de novos cartazes para promover a performance de abertura. As cadeiras não vão se encher sozinhas, sabe? Vou falar com Haltleck. Você, volte para o Alecrim, ou a Priscila vai querer a minha cabeça. Sério? Você iria? Não. Disse só por dizer. Onde ele mora? No porto. Até mais. Procurando por Haltleck. Não está sozinho. O desgraçado deve a meia cidade. Mas estou aqui para arrancar o que é meu antes que façam a limpa da carcaça. Não tem suficiente para todo mundo, então se manda. A comida vai primeiro para quem chegar primeiro. Pegue o que quiser. Só estou aqui por uns cartazes. Está surto? Não me ouviu? É tudo meu agora. Vá te catar, aberração. Ah, eu achando que resolveríamos isso em paz. Vai se arrepender disso, Capit. Vai se arrepender disso. O que você quer, droga? Cartazes. Não tem porra nenhuma de cartaz aqui. E o Haltleck? Onde ele está? No mesmo lugar de sempre, em Vegilbud. Está perdendo as coroas nas corridas. Viu? Não foi fácil. Poderia ter dito isso logo de cara. Não tem porra zero. É mais fácil do que eu pensei, é só que é isso. O Dandelion me mandou. Ah, sim. Diga a ele que os cartazes estão prontos e a salvo. No entanto, não consigo recuperá-los, porque um grupo de credores enfurecidos tomou conta da minha casa. Acho que posso ter dado de cara com um deles. Então sabe qual é o meu problema. E agora que o Conde de Zulverter me ofereceu uma chance de conseguir tudo de volta, vou apostar em uma corrida. Generoso. Não é qualquer um que poderia se dar ao luxo disso. O Conde de Zulverter não é qualquer um. Ele é o filho caçura do duque de Salmo. Salmo da famosa família de vendedores de joias. Uma dívida a mais ou a menos não faz diferença para ele. Qual é a preocupação? Essa é a sua chance de acertar tudo e começar de novo. Andei tendo uma sorte recentemente. Se eu aceitar a oferta de Zulverter e me perder, estarei preso a ele pela vida inteira. Vamos fazer assim. Eu entro na corrida, você aposta em mim, vence, paga as suas dívidas e me dá os cartazes. Você é um joque e bom a esse ponto? Estou longe de ser o pior. Vai dizer ao Conde que você aceita a oferta. Deméria será livre do louco, um dia. Oh, atacado! Não, 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 não. Calma lá. Obrigado. Nunca esperei por isso. Posso perguntar a que devo essa generosidade? Digamos que gosto de fazer uma boa ação de vez em quando. Podemos buscar os cartazes agora? Eu os levarei ao Alecrim e Tomilho logo que encerrar as minhas obrigações. Ótimo. Te vejo lá. Ótimo. Ótimo. E dá pra cima. Eu acho que mantidos. Como estão as coisas, Dudu? Mais ou menos, eu acho. No passado, podiam ter dias em que eu teria dito maravilhosas, mas não posso reclamar. E estou inteiro, não estou preso numa fogueira nem no topo de uma pira. Já considerou ir embora? Esquecer nove grade de uma vez? Hum, para quê? Para pular da frigideira direto para o fogo? A guerra ainda não chegou até aqui. A fome ainda não bateu em nossa porta. Não que o futuro pareça lindo. Mas você não precisa ser humano. Talvez você possa tentar outra coisa. Já assumi muitas formas através dos anos. E apesar de tudo, a vida como um humano se mostrou a mais interessante. Afinal, vocês humanos é que mandam no mundo. Tenho que admitir, o seu Meng é uma imitação brilhante. Não me lembre. Eu tenho um pouco de dojo. Ora, vamos. Ele não era tão terrível. Você não entende nada. Um duplo se assume mais do que a aparência externa de um homem. Eu descobri o que o canalha tinha na cabeça. Depois que me tornei ele, não passou uma hora e eu já tinha o impulso de quebrar os dedos de uma feiticeira. Depois de duas horas, tinha vontade de empalar alguém. E imediatamente depois disso, eu percebi o medo paranoico de uma conspiração de dúplice. Dudu, o Ananico Biberveldt, deixa de ser um mercado de sucesso para ser pobre. Como? Prefere a versão comprida ou a curta? A curta, por favor. A guerra. Eu tinha a impressão de que mercadores engordavam em guerras. Alguns sim, mas eu tenho uma séria falha de personalidade. Sou honesto. Eu não podia colher os lucros do sofrimento dos outros. Eu pagava as taxas. Eu nunca adulterava meus registros. E então um navio cheio de mercadorias minhas afundou. Eu dei um jeito, mas aí um segundo foi vítima de saqueadores de Skellig. O que me deixou falido. Quando a inflação chegou e as taxas de juros subiram, eu finalmente caí. Cuide-se, Dudu. Ah, esses intolerantes não têm a astúcia para me desmascarar. Ora, ora. Vejo que todos andaram trabalhando bastante. Nada mal. Adorei. Especialmente os adornos nas paredes. E o Houtlek? Você conseguiu os cartazes? O Houtlek disse que os traria a ele mesmo. Deve chegar em breve. Ótimo. O melhor jeito que eu vejo para promover o camaleão. Nunca disse que queria mudar o nome. Alecrim e tomilho não eram ruins. Mas trazia à memória a culinária temeriana servida por garçonetes vestidas de camponesas. O camaleão é muito melhor para um cabaré, além de enfatizar que o lugar sofreu uma transformação. É só um nome melhor mesmo. E a coreografia? Preparou algo especial para a abertura? Nós não. Mas a Polly preparou. Ela é impagável. Veio e botou as garotas na linha antes que eu pudesse dizer calcinhas. A abertura deixará a audiência de boca aberta e de joelhos ao mesmo tempo. Acho que tudo está pronto. Então, quando é a abertura? Em breve. Começaremos os ensaios em uma hora. Só preciso passar em casa e pegar o meu vestido. Obrigado, por favor. Não tem de que. Parece que os meus sonhos de cabaré virarão realidade. Uma rodada para celebrar? Eu pago. Por que não? Esse é meu garoto. O intendente mencionou que te viu falando com a Priscila. Ele viu mesmo. E... Ela disse algo sobre mim? Ela disse algo que me fez pensar que ela não é completamente normal. O quê? Que você é responsável? Que tem os pés firmes no chão? Você está brincando comigo. Dessa vez, não. Tem uma coisa me preocupando. Como você conseguiu o empréstimo da sofronia? Ah, não foi fácil. Ela ficou tão empolgada com a nossa performance que tive que ler para ela por quatro horas. Quatro horas de A Capa e A Adaga. Quer dizer que vocês não... Está maluco? Quem você pensa que eu sou? Ela está atrasada, é claro. E sabia como essa noite era importante para mim? Claro que sabia. Provavelmente está se arrumando. Demora, sabe? É verdade. A vaidade de uma mulher não tem limites. Mestre Dandelion! Priscila! Ela! O quê? Fale, homem! Está muito ferida. Foi atacada. Eles a levaram ao... Ao hospital Vilmerius. Atacada? Ela está ferida? Geralt, venha comigo, por favor. É claro. Vamos. Tchau, 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 tchau. E tranquilo MKBiz. Vitridgeos. E a ambergue dakkia. Vitridgeos. Vitridgeos. Vitria. Vitじゃあ. Vitridgeos. Vitatchetos. Vitridgeos. Vitridgeos. метcmeter Oklahoma decimal. Vit歡迎. Obrigado.